Vem pra cá, vem pra cá, vem essa brincadeira, senhoras e telespectadores, como vocês já sabem, eu já disse anteriormente, ela foi feita com uma porção de casais, mas é claro que esses casais, quando fizeram a brincadeira, não sabiam o que ia acontecer. Vamos ver, quem mandou a carta foi a Karina, a Karina, agora o marido, o Dani, não sabe de nada. Vamos ver, vamos ver. Esse aí não sabe de nada, é? Esse é o marido, não sabe de nada. Essa mandou a carta. Oi, boa tarde, tudo bem? Você é o marido da Karina? Sim, boa tarde. Doutor Marco Antônio. Tudo bem. Pode sentar um minutinho aí? Com licença. Ô Dani, nós vamos fazer um teste psicológico com ela, né? Certo. E ela tá em transeipnose, assim, levemente, né, suave. E ligada àquele monitor, que é um medidor cardíaco. Sim. Mostra as emoções da pessoa, não é? Então, e como você conhece bem, você pode ajudar a decifrar, né, algumas respostas que ela dê dela. Ok? Sem problema? Não, sem problema. Ok. Karina, eu vou dizer algumas palavras pra você. E você vai associar isso a nomes próprios. Entendeu? Sim. Amizade. Adriana. Quem é a Adriana? Adriana, irmã? Ah. Ok, doutora, Adriana, irmã. Segredo. Ricardo. Ricardo. Não, não conheço. Não sabe mesmo assim? Algum amigo? Não. Ricardo. Cara dele. Não sabe quem é? Ele é o Daniel, o Daniel deve ser. É o Daniel, o Dani. Ternura. Giovana. É a mãe dela. Giovana. É a mãe dela? Isso. Mãe. Desejo. Ricardo. Você tem certeza? São duas vezes, olha, segredo e desejo. Não tem alguém assim do hall de amizade? Do banco? Alguém assim que você possa conhecer? Não. Que não... Eu conheço todas as amizades dela. Eu não conheço nem o Ricardo. Nem do passado, assim? Não, nem do passado. Ela nunca te falou de Ricardo? Não, nem o Ricardo. Não? Então, tudo bem. Doutor, pode prosseguir. Sim. Amor. Dani. Dani. Dani é você, né? Melhor, né? Tá bem, né? Marido. Tudo bem, doutor? Sexo. Ricardo. Olha só. Não conhece. Não é? Não conhece? Porque... Não, tudo bem, né? Mas você quer saber quem é em casa? Você tem curiosidade ou não? Você tem como saber? É, o doutor pode... Porque ele sabe o que ele sabe. Eu não sei. Você que escolhe, né? Você que escolhe, né? É, porque ela tá num transe leve. De repente, o subconsciente fica embaralhado. Ah, quem sabe? Vou ser o Ricardo terceiro. É, se de repente, se quiser saber, vamos lá, né? Você quer saber? É, já que ela tá falando tanto, eu acho que não vai saber, né? Ou... Você quer saber, então? Ou você quer saber através dela? Se ela não me falou até agora, eu não sei. Eu posso perguntar. Tudo bem? Tudo bem, pode perguntar. Karina, quem é Ricardo? Não, por quê? Não, não vamos mexer, deixa. Não esquece. Depois você conversa com ela, passa. Agora tocou? Complicado. Não, estourou lá, rapaz. Isso aqui lá é um... Acelerosa emoção estoura, viu? A batida cardíaca tem um limite. Estourou a batida cardíaca. Esse médico é um cara de pau. Foi quase nível máximo. Eu posso acordá-la e vocês conversarem aí. Tudo bem? Tranquilamente, é melhor. É mais seguro, né? Mais prudente. Karina, eu vou contar até três e você vai acordar. Entendeu? Sim. Um, dois, três. Tudo bem? Tudo. Olha a cara dele. Olha quem está aqui. Oi, Dani. Tudo bem? Tudo bem? Nossa, como eu estou tonta. Não, calma. Só me senti. Levanta. Cuidado. E senta. Pode sentar um minutinho aí. Deixa, deixa, deixa. Deixa. Deixa o aparelho ligado. É, pode ficar porque vai continuar isso. Vai passar pra ele. Então, fiquem à vontade. A gente vai dar uma saídinha. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Ok. Vamos ver agora a reação. E aí, o que foi? Nossa, você está tão tonta. É? E aí? Tonta aqui é isso que sou eu, né? Ué, não estou entendendo. Não está entendendo. Quem é esse Ricardo que você não me falou? Ricardo? É. Eu falei Ricardo? É. Três vezes. Eu não conheço nenhum Ricardo. Ué, mas nem eu conheço. Ainda bem que ela deixou aqui. Não conhece? Porque está aqui, ó. Ela anotou. Amizade, Adriana. Segredo. Ricardo. Ué? Ternura. Giovana. Eu não sei quem é esse Ricardo. Desenho. Fui eu que falei? Não, fui eu. Eu que estava sentado lá na cadeira. Eu nunca vi exame desse jeito. Bota o negócio lá, a pessoa fala os nomes. Pô, fala pra mim. Quem é esse Ricardo? Vai. Eu não sei, Dani. Eu não sei quem é o Ricardo. É, aí o doutor perguntou se eu queria saber. E eu até brinquei. Se era Ricardo III? Ricardo III? Porque eu fiz regressão? É, só pode ser. Quem é esse Ricardo aqui? Sexo? Por quê? Sexo? Eles me perguntaram sobre sexo? Eu não sei. Sexo? É. Ricardo. O que é esse Ricardo, Dani? Eu aceito, Dani. Eu não sei. Eu falei isso. Eu não sei se eu falei isso. Eu nem sei por que eu falei isso. Eu não falei, Dani? E ela entendeu errado? Não. Dani, você disse aqui, ó. Amor. Tudo bem. Então, o que importa é o amor, não é? Não, você parece que é sexo. Ah, você pensa em outro? Não pensa em mim? Mas que outro, Dani? Eu não sei quem é o Ricardo. Ah, quem é esse Ricardo, cara? Eu não sei, Dani. Ai, ai, ai. Você me faz... Ai, Karina. Sim. O médico olhou com uma cara estranha pra mim quando ela falou Ricardo. Sexo. Eu falei que não é eu. Com o Ricardo. Ai, ó. Deve estar aparecendo aqui. Mas eu não sei quem é Ricardo, Dani. Eu falei Ricardo. Você tem certeza que eu falei Ricardo? Você perguntou pro doutor quem é Ricardo? É, Ricardo. Bela coincidência. Só eu esqueci de falar Ricardão, que deve ser, né? Eu não sei. Por que? Por que que você não perguntou pro doutor? Eu não tava em transe? É, eu pedi pra ele perguntar. Já que você começou a falar, eu pedi sim. Então, mas eu não tava em transe? Isso. Só que chegando o Ricardo, quando ele perguntou, bloqueou lá o negócio lá. Até o negócio entrou em confusão, viu? Ah, não é? É, lógico. Até ele lá. Coitado, ele ia revelar aqui. Ah, mas agora até eu tô querendo saber quem é esse tal de Ricardo. Ótimo, vamos chamar o doutor e ele vem aqui. Eu também quero saber quem é esse Ricardo. Então vai chamar o doutor. Vai, vai chamar ele então, porque eu também quero saber quem é o Ricardo. Olha, chegamos a uma conclusão, viu? Vocês querem saber quem é o Ricardo? Bom, eu... Qual você tá? Eu não quero mais saber de nada. Eu acho melhor que você... Não, Dani, vem cá, vamos... Vem cá, Dani. Vem cá. Agora eu não quero saber. Se você não sabe quem é o Ricardo, se o doutor tentou lá e bloqueou, eu não quero saber quem é o Ricardo. Depois a gente conversa. Desculpa, doutor. O teste é pra trazer harmonia, né? Não infelicidade, né? Eu creio que algum filme, alguma coisa, alguma leitura. Senta aqui, Dani. Senta aqui. A gente vai conversar. Nós chegamos à conclusão. É uma conclusão exata, praticamente exata. Com certeza. Você quer saber quem é o Ricardo? Quem é o Ricardo? Você quer saber. Ricardo, é você. Você acaba de participar do Topa Tudo por dinheiro. Ah, você vai saber. Ah, e ela sabe. É muita gozada, cara. É muita gozada, cara. Ela vai gozada. Você gostou da brincadeira? Você falou que ia me pegar e acabou pegando. Você não mais que ia conseguir me pegar. É verdade. Imagina, nunca vou cair nisso. Ele pensou que estava imunizado. Tio que o Santos está aí. Tio que o Santos chegou. Pra lembrar a senhora. E também ao senhor. Lelele. Lelele. Lelelelelelelelelela. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele